A imagem mostra o momento em que os policiais acabam de encontrar a droga. Os 504 quilos de cocaína pura estavam escondidos em tabletes num fundo falso do caminhão basculante, que transportava uma carga de algodão. O flagrante aconteceu na BR-364, no município de Jatai, na região sudoeste de Goiás. Os policiais estavam em operação na rodovia justamente para combater esse tipo de crime, já que esta é considerada como rota do tráfico. O veículo havia saído de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, com destino ao interior de São Paulo. Durante a fiscalização, o motorista esboçou nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais. Por esse motivo, dado as contradições nas versões que ele apresentou, nós achamos por bem, a CPE, os integrantes da CPE achou por bem, trazer o caminhão para uma averiguação mais minuciosa, mais detalhada. José Erisvaldo dos Santos, de 44 anos, conduzia o caminhão. Durante o flagrante, ele confessou ter conhecimento de que transportava a cocaína. Ele foi autuado por tráfico de drogas e agora será investigado pela Polícia Federal. Caberá a elucidação do crime, a identificação de pessoas envolvidas, do proprietário, a produção de todas as informações necessárias. A apreensão do grande carregamento é comemorado pela PM. O prejuízo aos traficantes é superior a 15 milhões de reais. De janeiro até agora, a Companhia de Policiamento Especializada, CPE, já apreendeu mais de 4,5 toneladas de drogas, entre maconha e cocaína.